É sobre o homem estranho que vem ao nosso vilarejo. Jovem. Quem é você? De onde você vem? E se chama ressuscitador. Anicolapo! Anicolapo! Levante! Anicolapo, somos grátis a você. Você é o homem chamado Anicolapo? Meu nome não é Anicolapo. Meu nome é Saru. Eu sou o tecelão de Asuoki. Majestade. Por que você é sempre visto nos aposentos de Arulaki? Keringasuki, no palácio. Aquela mulher é uma devoradora de homens. Está me ouvindo? Mamãe! Quem está aí? Saru, traidor! Esse é um traidor. Vocês são os ingratos. Anicolapo, traga meu filho de volta. Vamos dar a princesa a ele. Não impedi ela de não ter filhos que podem fazer as coisas dela. Não impedi ela de não ter filhos que podem fazer as coisas dela. Não impedi ela de não ter filhos que podem fazer as coisas dela. Não impedi ela de não ter filhos que podem fazer as coisas dela. Não impedi ela de não ter filhos que podem fazer as coisas dela. Não impedi ela de não ter filhos que podem fazer as coisas dela. Não impedi ela de não ter filhos que podem fazer as coisas dela. Não impedi ela de não ter filhos que podem fazer as coisas dela. Não impedi ela de não ter filhos que podem fazer as coisas dela. Transcrição e Legendas Pedro Negri